Fala galera aqui, quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje é um top 10 e dessa vez com top 10 dos melhores lugares aí do Fortnite Battle Royale Os lugares que mais tem loot, né, mais tem baús no jogo Essa ideia foi sugerida por todos esses usuários que estão aparecendo na tela agora Então muito obrigado a todo mundo que comentou E se você comentou a mesma ideia, eu não coloquei você na tela, me desculpa porque teve muitos comentários, né Então eu posso ter deixado escapar algum, beleza E tipo assim, essas informações foram tiradas do site fortnitechests.info Eu vou deixar na descrição, é um site muito confiável E esse é um dos únicos top 10 que eu fiz no meu canal, acho que é o único que não é de opinião, sabe Ele é um fato, então você não precisa concordar ou discordar desse top 10 porque é um fato, tá ligado Nesse lugar tem 15 baús, nesse aqui tem 18, então não é de opinião, certo Bom, começando aqui na décima colocação e também que tipo assim, não são 10 lugares que eu coloquei aqui São mais de 10, porque teve muito empate, sabe Então os empates eu contei como uma colocação só, beleza Bom, na décima colocação, o único lugar que tem chance de vir 9 baús no máximo Quando eu falo no máximo, quer dizer que tipo assim, aquele lugar tem 9 drop de baús, certo Só que o seguinte, eu acho que geral deve saber que não é certo que naquele local que às vezes tem baú Vai ter baú sempre, na mesma partida Então eu vou contar aqui como a chance máxima de vir 9 baús, certo Tem o lugar Plataforma da Sorte, que é lá no sul do mapa, né O lugar chinesinho lá da hora, eu contei somente a parte central ali da Plataforma da Sorte, sabe A cidadezinha mesmo, porque pertinho tem outros baús, sabe Mas eu contei somente a parte principal da cidade, que é onde tem os prédiozinhos, aquela árvore grande e tudo mais, beleza Na nona colocação, os lugares que tem o drop de 10 baús é o Bosque Lamorioso e também o Cruzamento da Sucata, mano O Bosque Lamorioso, ele é um lugar que tem a chance de vir 10 baús no máximo Porém, ele é muito grande, sabe Eu contei como se fosse a floresta inteira Então, tipo assim, não é um local que eu recomendo você cair com o seu esquadrão Porque ele tem somente no máximo 5 baús lá naquela parte do labirinto, né E depois o resto, os 5 estão espalhados pela floresta Então, é um local bem grande, eu contei toda a floresta, sabe Então, não é muito concentrado os baús assim E também tem o Cruzamento da Sucata, né Que fica lá longe do mapa É um local até que da hora de loot Mas, né, a localização não favorece muito às vezes, certo E eu esqueci de falar, mas também tem a Cratera Empoeirada, né A famosa Cratera Gigante aí no mapa Ela tem a chance também de vir aí 10 baús no máximo, ok Eu lembro que quando ela veio aí na quarta temporada Geral tava caindo lá Mas, tipo, mais gente caindo lá do que em Torres Tortas Mas é um local que não tem tantos baús assim Ele é grande, mas não tem tanto baú, tá ligado Aquele meio ali onde tem aquelas paradas lá Muito louca lá, que parece do filme do Thor Tem 5 baús Aí o resto dos 5 está espalhado pela Cratera Tem uns lá perto daquela antiga, né Do antigo Depósito Empoeirado E tem outros aí jogados na Cratera Tem um baú lá no cantinho, lá no final da Cratera Mas que conta também como se fosse a Cratera Empoeirada, ok Então, é um local que tem 10 baús, não é tanto assim Então você não precisa cair lá, tipo, loucamente Hoje em dia ninguém mais tá caindo tanto lá Mas quando lançou a quarta temporada Acho que todo mundo deve saber que Geral, geral, tava caindo lá Achando que tinha muito baú Mas não tem tanto assim, beleza Na oitava posição O único lugar aqui que tem a chance de vir 11 dropzinhos de baús no máximo É as Margens Snobes, né As famosas mansões lá No oeste do mapa, ok E bom, aquelas mansões, tipo, uma vez Eram melhores, se não me engano Eles acabaram nerfando Numa atualização, não sei qual Tinha mais chance de vir o baú, se não me engano Nesse local Mas é um local bem bom até, tá ligado Pra você cair com o seu esquadrão E tipo assim, ele fica bem longe até do mapa, né A localização dele não é tão boa assim Mas o caminho que você faz, tipo Saindo de margens Indo pra aquele campeão de futebol Depois passa por Torres Tortas É um local que você passa por bastante loot Então eu até que recomendo você a cair lá Dependendo da situação com o seu esquadrão, beleza Na sétima colocação Os lugares que tem a chance de vir Doze dropzinhos de baús no máximo É a Cabana Solitária Minas Matreias Colinas Assombradas E a Fábrica de Descarga É, são vários lugares aí Que tem a chance de vir Doze baúzinhos, né Desses que eu citei aqui O que eu mais recomendo Eu acho que é Minas Matreias, né Que fica bem no meio do mapa até E geralmente cai na primeira safe Já você não precisa se preocupar tanto Com a safe, tá ligado E tipo assim, as minas Eu contei também aquelas casinhas Que ficam logo ao lado, tá ligado Porque aquelas casinhas São bem perto de minas E sério Essas duas casinhas Tem a chance de vir Cinco baús já Tipo, só as duas casinhas E minas inteira Tem a chance de vir sete, tá ligado Então Se você quiser cair lá Com o seu esquadrão Eu recomendo você cair Até nas duas casinhas ali Que tem até mais baú Do que se você cair lá no meio Tá ligado E cabana solitária Também é um local Que eu gosto de cair bastante, né E já colinas assombradas E fábricas de descarga Principalmente A fábrica é muito longe De tudo, sabe Então Eu não sei se você vai gostar De cair lá Mesmo pela chance de vir Doze baúzinhos Até que é bastante Mas É longe de tudo, tá ligado Agora na sexta colocação Os dois únicos lugares Do mapa Que tem a chance de vir Treze baús no máximo É as terras anárquicas E as fontes salgadas Fontes salgadas Tipo assim Antes deles acabarem colocando Aquele local secreto Numa das casas O subterrâneo secreto Tinha apenas a chance De vir dez baús no máximo Com esse local secreto Tem a chance de vir treze Tá ligado Então Eles acabaram dando uma upada Em fontes salgadas E agora Entrando no top cinco Na quinta colocação Os dois lugares Que tem a chance de vir Quatorze baús no máximo É O Campos Fatais E também Um lugar que me surpreendeu bastante Ele não tem nome no mapa É o local O único local Na verdade Aqui dessa lista Que não tem nome no mapa Que são aquelas fábricas Bem próxima aí De fábrica de descarga Próxima também Aí de Plataforma da sorte Tá ligado Eu vou estar mostrando aí no mapa Elas não tem nome E mano É um lugar bem lootável Tá ligado Tem a chance de vir Quatorze baús É a mesma chance aí De Campos Fatais Então são dois lugares aí Que já dá pra você Cair com seu esquadrão de boa E pegar um loot bem Da hora Tá ligado Na quarta colocação O único lugar Que tem a chance de vir Quinze baús No máximo É o Bosque Gorduroso Greasy Grove Pra quem joga inglês E na minha opinião O Bosque Gorduroso Tipo assim Eu não sei porquê Mas não cai muita gente lá Ultimamente Assim quando eu tô jogando E é um local muito bom Muito lootável Tem bastante baús E mano Eu recomendo você Cair lá com seu esquadrão Porque ele não fica tão longe Assim do mapa Fica num canto Fica Mas mano Não é tão longe assim Tá ligado Geralmente a safe Não dá muito longe aí De Bosque Gorduroso Só se você tiver muito azar Então é um local Que eu recomendo bastante A você cair lá Até mesmo com seu esquadrão Ok Agora que sim Entrando no pod do vídeo de hoje Na terceira colocação Os dois lugares Que tem a chance De vir 17 baús No máximo Ok Um deles é o Parque Agradável O famoso Pleasant Park Que uma vez era um dos lugares Mais lootáveis aí do jogo Antes de vir em Torres Torta E acabar com o Parque Agradável Tá ligado E tipo assim mano Ele sempre foi um lugar Muito bom de loot Onde tem os baús concentrados Tem vários baús Juntos Digamos assim E outro lugar Que também tem a chance De vir 17 baús No máximo É o Lago do Saque Mano sim Acho que Surpreendeu bastante gente O Lago do Saque E eu por exemplo Eu não sabia que tinha Tantos baús assim No lago Porém Como eu falei É um local muito Grande Sabe Então Você pode ver na imagem Que tem tipo assim Quatro baús Naquela casa principal do lago Tem mais quatro nas fábricas Aí tem outros espalhados pelo lago É um local que Os baús são muito Afastados Então não é muito bom assim Não é uma vantagem muito boa Mas contando o lugar todo Ele tem a chance De vir 17 baús No máximo Beleza Agora na vice-colocação aqui Os dois lugares Que tem a chance De vir 18 baús No máximo Um deles É a Via do Varejo Que eu acho que não surpreendeu Muita gente Mas tipo assim Eu sempre fiquei em dúvida Em qual local tinha mais baú Parque Agradável Ou Via do Varejo Muitas pessoas apostavam Em Parque Agradável Eu sempre postei em Via do Varejo E eu acertei É um baú a mais só Não muda muito né Mas é um local muito bom É uma cidade que eu adoro cair Tipo eu caio direto Em esquadrão em Via do Varejo É uma cidade pequena até né De certa forma Onde os baús estão Totalmente concentrados Aí perto um do outro Então eu recomendo muito Você cair em Via do Varejo Independente se é esquadrão Ou sem solo Ou em dupla Certo E também o outro local aí Que tem a chance aí De vir 18 baús no máximo É o Labassal Nebuloso Onde quase ninguém cai lá Mas é um local que tem muitos baús Porém Porém né Ele é muito grande Ele é muito grande E pra você se locomover lá É muito ruim tá ligado Porque tem aquele Labassal Você caminha lento Tem que ficar construindo E ficar longe de tudo também Então tem esses poréns Tá ligado É um local muito grande Que tem um drop muito bom Porém Os baús são muito afastados Uns dos outros Tá ligado Mas não deixa de ser um local bom aí De loot para o seu esquadrão Ok E agora na primeira colocação O campeão aqui né O local que mais tem loot aí No Fortnite Battle Royale Que não é surpresa pra ninguém Eu acho né Que é a Torre Stortas Totalmente disparado Tipo assim O segundo colocado Que é Via do Varejo E o Labassal Nebuloso Tem 18 baús no máximo Tá ligado E a Torre Stortas tem 35 É quase o dobro mano Meu amigo A Torre Stortas não precisa nem falar né Que é obviamente O local que mais tem loot aí No jogo E tem baú demais né Eu recomendo a você Cai lá com o seu esquadrão Mas tem aquela coisa né Tipo geral cai lá Geralmente uns 20% aí Do pessoal da partida Cai em Torre Stortas Mas se você sai vivo de lá Você geralmente sai com loot bom né Então E também é no meio do mapa né É uma localização muito boa Você não precisa se preocupar com a safe No começo da partida Ok Enfim mano Esse foi o vídeo de hoje aí O top 10 Dos melhores lugares Do Fortnite Battle Royale Os lugares que mais tem baús né Mais tem loot aí No game E tipo Mano Eu quando fiz essa lista Até me surpreendi Com algumas colocações Como o Lago do Saco O Lama Sao Nebuloso E também aquelas fábricas Que não tem nome E queria dar os parabéns Aquelas fábricas né Porque é o único lugar do mapa Que não tem nome Que apareceu aqui nessa lista Ok Então é isso mano Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Porque não custa nada E me ajuda muito Beleza E também irei deixar aí o link Do site Fortnite Chests Na descrição Porque é um site muito bacana E você pode olhar lá Tipo todos os baús que tem No mapa Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Yo foo